Eu, 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 sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva cai e o futebol era na lama Passageiro do tormento visitei a fome, nunca desisti Um por amor, dois pelo funk, consequência a fome Vou passar a visão aqui ó, ali só se quiser tá Lançou o carro, o negra, o autobel, a humildade Foi por uma goma melhor, dobre a humildade Galera, olha como o cara é um, vai chamar, um trabalhador Todo mundo aqui do rolê, olha quem tá aqui trabalhando, olha lá Fazendo corrida, meia noite e pouco da, início de madrugada Nossa senhora, viu? Vai ô bicha, coma pressão o cara aí Faz aí, faz aí, faz aí Olha o original O rolê que segue hein Deixa o like aí, tamo na madruga, rolêzinho Eu, judei, tita, percebe? Chama, filho Chama, filho Chama, filho A CIDADE NO BRASIL Minha boca tá pingando no chão, véi Minha boca tá pingando no chão, véi Minha boca tá pingando no chão Me cards do casco Cê que sabe, mano? 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 Puta bosta Cê que sabe, mano? 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 Cê vai filmando e já tá indo pro... vai pro celular? É, vai gravado no celular. Já vai gravado no celular? Isso! Quanto vale uma dessas? Eu paguei 800. Essa câmera aí? Ela é muito boa, é a melhor que tem. É? Outro dia eu tava pensando, pô, pra viajar 10, né? Nossa, maravilhoso. Todo mundo tem aqui que tem canal. Cadê o Tito? Que bicha. Ô, nós tem três motos. Os três tem canal. Aí filma tudo. Um pouquinho de real. Aí a imagem sua vai pro celular deles também? Não. Só no seu. Aí depois eu edito e posto no YouTube. Ah, entendeu. Ô, o bagulho bebe, tio. Vai. Alto giro ainda. Alô, parceiro. Obrigado, viu? Obrigado. Se eu tiver um tempo lá, acessa lá. Rafael 31. Rafael 31? Isso. Vou até marcando. Vou lá. É o seu Facebook? Não, meu canal, no YouTube. Ah, YouTube. Você vai no YouTube e entra Rafael 31. Rafael 31. Vai tá lá. Aí tem as imagens. Vai tá lá ver os vídeos. Vou marcar. Obrigado, hein? Bora, viado. Com certeza. Tá bom. Acabou o gasolina do rolê. Vão seguir nós, parça. Vão pegar... Vão sair da cidade, mano. Vão sair da cidade. Aqui já é meio moiado. Aqui é moiado, parça. Aqui é moiado, parça. Aqui é moiado, não é conhece, tá ligado? Aqui é foda, ó. É, mano. Tô ligado. Vai ter que voltar pra trás, véi. Aqui já é foda, parça. Tá aí, rapaziada. Você é louco. Vou cancelar o vídeo por aqui, vó. Aqui tá abandonando nós. Ele tá trabalhando, na verdade. Olha eu sem farol. E já voltamos aí na parte 2, fechou? Deixa o like aí, tamo junto. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.